Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Se você é novo aqui no nosso canal, ou é nova, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo uma pergunta. Uma pergunta sobre autoconhecimento, sobre saúde quântica, sobre física quântica, lei da atração, transformação pessoal, empoderamento, autocura, enfim. Temas que transformam as nossas vidas. E eu recomendo sempre que você, se você gostar dessas temáticas, compartilhe o nosso canal, assine o nosso canal, deixe aí o seu like e deixe a sua pergunta e o seu comentário. Se você tiver uma pergunta interessante, deixe aí. Quem sabe eu possa estar respondendo na próxima semana. E quem sabe também, se você é de São Paulo, poderemos nos encontrar ao vivo, que no próximo final de semana eu estarei dando curso de coaching quântico em São Paulo, depois de ter passado por Pousa Alegre, em Minas Gerais e pelo Rio de Janeiro, com resultados incríveis. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito legal. A pergunta é da Mirlei Costa Amaral. Ela dizia o seguinte, Boa tarde, professor. Eu estou na oração quântum, que é um programa meu, onde eu ensino as pessoas sobre a oração quântica e como meditar. Mas gostaria muito que o senhor falasse sobre o mentiroso e a mentira que ele conta. Sou uma pessoa com muitos pensamentos negativos. O que fazer para me liberar deles? Atenciosamente, Mirlei Amaral. Então, para quem não sabe, o mentiroso é aquela voz, o mentiroso, a mentirosa, é aquela voz que traz exatamente negatividades. Então, é aquela voz que quando você diz, eu vou fazer alguma coisa nova, vou aprender a tocar, não, você não é capaz de fazer isso, você não tem idade para isso, você não tem. Então, é aquela voz que desempodera você. É aquela voz que literalmente puxa o seu tapete. É aquela voz que lhe desmotiva. É aquela voz que tira a sua energia, muitas vezes, até para levantar da cama. Então, essas mentiras são estruturas de crenças. E o que são crenças? Crenças são aquelas vozes do interior, que nós temos no nosso interior associado, é como se fossem subpersonalidades. Nós acreditamos em algum momento na nossa vida em algo. Nós ouvimos do nosso pai, ouvimos da nossa mãe, dos nossos avós, seja lá de quem for, alguma pessoa que teve influência na nossa vida. Os pais são os mais, digamos, mais fortes, né? Vivemos nessa hierarquia, os pais têm uma influência maior, né? Porque nós tendemos a imitar os nossos pais. E aí você ouviu aquilo, né? Você ouviu aquilo, você processou, consciente, subconscientemente, você processou aquilo e transformou aquilo em uma realidade. Então, aquilo funciona como uma entidade, é uma loja, eu costumo dizer, é uma loja de departamento no seu cérebro, que fica operando como se aquilo fosse uma verdade inquestionável. E muitas pessoas não andam, muitas pessoas não progridem, muitas pessoas têm dificuldades, seja no campo da saúde, seja no campo financeiro, dos relacionamentos, porque essas vozes dominam ela. Então, o que eu recomendo nesse curso de oração quântica, que nós temos um programa, onde eu tenho várias meditações, né? E fiz várias meditações voltadas exatamente para esse estado de empoderamento, para trabalhar a gratidão, para trabalhar o perdão. Então, nesse estado que a gente muda a frequência cerebral, é um estado muito favorável para você identificar o mentiroso e a mentirose. Então, é muito importante que você se acostume a silenciar a sua mente. Os melhores momentos é logo que você acorda. Acordou, aproveita, porque quando você acorda, a tendência é o mentiroso aparecer. É muito comum o nosso cérebro começar a simular problemas logo que a gente acorda. O outro momento que ele gosta muito é quando vai dormir. Então, quando você vai dormir, daqui a pouco vem lá aquelas coisas, não, que você passou durante o dia, as coisas vêm rememorando tudo aquilo. E, às vezes, coisa do arco da velha, entendeu? Coisa que já passaram há muito tempo e que você está processando ali, está prisioneiro disso ali. Então, Mirley, identificar o mentiroso é exatamente você, primeiro, observá-lo. Se livrar deles, quando você observa, se acostuma e dá um novo comando, você redireciona a sua mente para dizer, não, isso já passou, isso não faz sentido. Eu acreditei nisso, mas agora eu estou empoderado, eu estou empoderada para seguir em frente. Então, isso vai fortalecer um novo caminho no seu cérebro, uma nova, que a gente chama de nova rede neural. E isso, toda vez que você muda a sequência, você muda a química do seu corpo. Mudando a química do seu corpo, você muda a sua vibração. Você muda o seu campo eletromagnético. Mudando o seu campo eletromagnético, você tende a atrair novas realidades. Isso é uma prática, isso é como se fosse academia, isso que eu estou falando. Eu venho falando da academia do cérebro. A gente precisa levar o nosso cérebro para passear, para lugares que façam sentido para a gente. Porque o que acontece, se você não leva o seu cérebro para passear para novos lugares, se você não usa, se você não lê um novo livro, se você não vê coisas positivas também, convive com pessoas positivas, procura se abrir para coisas novas. Então, se você está aqui nesse canal, você certamente já está fazendo esse investimento. Eu recomendo que você dê uma olhada nos nossos vídeos. Tem muito conteúdo aí precioso. E se você é uma pessoa que está querendo investir mais, eu convido você para participar do coaching quântico. Eu estou passando aí pelo Brasil, estou viajando para outros países também. E nós temos programas voltados exatamente para treinar, para treinar você. Agora, isso é o seguinte, quando você entra nesse processo de treinamento, é que você assina esse mentiroso. Então, a pessoa tem que ter muita cautela, porque quando você muda o programa, você entra em um estado de silêncio, o mentiroso aparece e diz, mas para que você está fazendo isso? Para que você está mudando esse padrão? Por que você está pensando diferente? Porque você se viciou muitas vezes em contar histórias que não faziam sentido para você. Então, a primeira coisa é enfraquecer. Enfraquecer é observar. Observar o mentiroso, observar o mentiroso que é o sabotador, é um personagem que você nutriu em algum momento da sua vida, e aí nesse ato de observação você o fragiliza. E a outra parte é dar um novo comando. A outra parte é você buscar boas companhias. E as boas companhias não são fora, são dentro de você. É vigiar os seus pensamentos. Não dar trégua para pensamento negativo, acordar com essa disposição, e dizer, meu dia vai ser cada vez melhor. Eu estou aqui aberto para uma nova realidade, para uma nova possibilidade. Então, quando você entra nesse estado de inspiração e busca motivações, busca exatamente como você que está aqui na TV Saúde Quanto, buscando conhecimentos que empoderam, você está criando situações favoráveis dentro de você para enfraquecer o mentiroso. O mentiroso é aquele personagem criado por você mesmo, é muito importante que você assuma a responsabilidade por isso, porque aí você tem a oportunidade de dizer, isso não faz mais parte da minha vida. Eu até precisei em um determinado momento, mas agora eu estou forte, estou determinada, eu estou preparada para levar a minha vida para um próximo nível. Então, é esse diálogo interior que fragiliza o mentiroso, é esse diálogo interior que faz com que a vida da gente passe a ter sentido, e a gente viva de acordo com as regras do jogo voltadas para ganhar e não para perder. Quando você está na vibração do ventiroso, certamente o seu jogo vai ser um jogo de derrota. Se gostou, deixe aí o seu like, compartilhe o nosso canal, assine, se você clicar lá no sininho, você vai ser notificado, notificado a cada novo vídeo que a gente estiver publicando aqui no nosso canal. E lembre, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo aqui na próxima semana, e quem sabe possamos nos encontrar aí pelo coaching quântico. Veja a nossa programação do coaching, quem sabe eu esteja passando na sua cidade, será um prazer conhecer você pessoalmente. Um grande abraço e até a próxima segunda.